A gente está com o administrador Júlio Loureiro nesse dia em que nós comemoramos o dia do profissional da administração. E o Júlio é administrador e está coordenando a comissão especial de gestão em turismo e também trabalha na nossa comissão de logística aqui. Seja bem-vindo, Júlio. Tudo bem? Muito obrigado, Cátia. Uma satisfação estar aqui hoje na Casa do Administrador, no Dia do Administrador, falando de um tema tão importante e tão relevante para o nosso estado. A gente tem dois assuntos para falar, né? Turismo e logística. É verdade. Que, na verdade, eles meio que caminham juntos aqui na cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia de formar essa comissão aqui no Rio de Janeiro, no C.R.A. e R.J. Bom, assim, nós percebemos uma lacuna existente no C.R.A., que seria uma temática para debater e conversar um pouco mais sobre algo que move com tanta maestria o nosso estado. O estado do Rio de Janeiro, ele possui, além dos encantos naturais, cinco dos destinos nacionais mais importantes para o turismo estão localizados no nosso estado. E, depois, obviamente, da área do petróleo e gás, a parte de turismo, ela é um grande precursor, impulsionador de emprego, receita e renda para as pessoas que aqui trabalham. Então, como eu já atuo nessa área de logística, eu percebi a necessidade de fazer essa proposta, infelizmente, o Conselho acatou. E hoje nós temos uma comissão dedicada a falar da gestão para o profissional que trabalha na área do turismo. É uma indústria que movimenta, com certeza, muitos recursos. Isso é importante para a nossa cidade, para o nosso estado. Essa comissão, ela está fresquinha, ela acabou de ser formada, né? Foi, foi formada esse ano. Quem são os componentes dessa comissão? Eles atuam em que frentes dessa área de turismo? Professores, em sua grande maioria, são pessoas que atuam na área tanto da hotelaria, quanto do turismo, quanto na área da gestão. São pessoas, né? São profissionais que têm expertise, tanto da parte acadêmica como prática também. Temos alguns profissionais que são da área de gastronomia, da área de hotelaria. Então, assim, ele é um grupo bem diversificado, com foco muito pesado em gestão, mas que também conhecem dos desafios e oportunidades da nossa área. E vocês têm alguns projetos para desenvolverem aqui no C.R.A. esse ano? Sim, esse ano nós temos um, é uma proposta audaciosa, mas a gente já está na fase de finalização, de concretização, que é o primeiro encontro dos gestores de turismo, que pretendemos fazer no mês de novembro. Em breve, nós vamos fazer a divulgação da data, então logo a gente consiga fechar todos os palestrantes, que é exemplo dos encontros dos profissionais de logística. Nós pretendemos iniciar uma jornada, uma série de encontros, visando trazer esse debate, trazer profissionais da área, trazer autoridades, representantes do governo, enfim, para que essa temática tenhamos mais um fórum de discussão e de debate. Vocês já definiram algum tema? Já tem alguma coisa assim? Sim, nós temos, são núcleos de temas. Um deles, a parte da tecnologia voltada principalmente para a área da hotelaria e do turismo. Falaremos também das aquisições, porque se você faz uma boa compra, com certeza isso daí vai tornar a sua estrutura mais enxuta, mais versátil, com certeza aumentar a rentabilidade. E temos uma parte que vai tratar de gestão, de como o profissional do CRA pode atuar dentro dessas áreas e com isso melhorar o rendimento das empresas onde ele vier a atuar. Hoje você atua em que frente dessa área de turismo, Juí? Na parte de facilities, que é um novo segmento da gestão que vem crescendo, como os colegas que antecederam agora na fala, falando a respeito da parte de condomínio. Então assim, a área de facilities vem crescendo muito, porque é uma forma de organização que não é nova, mas relativamente vem sendo há pouco tempo empregado e com isso a gente consegue ter um ganho em escala muito grande. E você consegue centralizar, gerar indicadores de desempenho, a gestão consegue ser bem mais eficiente com as facilities. E precisa ter um perfil específico para trabalhar nessa área? É. Na área de facilities, desejável que conheça de gestão, de planejamento, desejável que conheça as ferramentas administrativas, quer seja de planejamento, organização, direção, controle. Enfim, que ele tenha, ou por origem de formação, ou que ele depois venha adquirir isso através de um curso de especialização, ele tem essas ferramentas, não só as de gestão, mas também as financeiras, as ferramentas de controle, para que ele possa fazer uma gestão mais efetiva do seu negócio. A área de atuação dentro da área de turismo, ela pode ser feita pelo administrador e pelo tecnólogo também? É. Na verdade, você tem um tecnólogo atuando nas atividades FIM, dentro da área de turismo, seria o turismólogo. E você tem o administrador fazendo a parte de gestão nessas empresas onde ele viria a atuar. Acabam sendo competências diferentes, mas porém complementares. Porque o próprio turismólogo, com o tempo, com a experiência, com o desempenho na função, ele acaba assumindo funções de gestão. E quando ele acrescenta, ele se torna mais robusto com a aquisição de outras competências da gestão, ele se torna um profissional melhor. E isso vale para qualquer área do saber. Não adianta você pensar num profissional e o profissional ser extremamente focado apenas na sua atividade. Em algum momento ele vai grandear a simpatia dos seus chefes, ele vai, em função do tempo de serviço, ele vai acabar tendo notoriedade naquele assunto e ele vai precisar de outras disciplinas que talvez ele não tenha visto na sua formação inicial. E aí, com a complementação em gestão, ele com certeza vai se tornar um profissional imbatível. E existem muitas especializações também nessa área, né? Sim, com certeza. Hoje nós temos uma oferta de especializações, tanto presenciais quanto à distância, que tem uma variedade praticamente de combinações infinitas. E aí caberá a cada profissional poder escolher aquela que melhor se adequa, o seu perfil, os seus objetivos. Eu costumo conversar com os meus alunos sempre o seguinte, no primeiro encontro. Qual é o seu plano de voo? Onde é que você se vê daqui a cinco anos? E esse mesmo convite eu faço para todos que nos assistem agora. Onde é que você se vê daqui a cinco anos? Você se vê fazendo as coisas que você faz ou você se vê chefiando o setor aonde você atua? Você se vê em desafios maiores? E aí, com certeza, as ferramentas de gestão vão te capacitar para isso. E é comum o estudante já ter essa visão? A gente dá um jeito dele desenvolver, né? Porque a gente não tem o hábito de pensar lá na frente, né? O nosso lá na frente, às vezes, é o dia seguinte, no máximo, para o próximo ano, né? Então, mas aí, como indutores da transformação dessas pessoas, o convite é esse. Fala, ó, vocês hoje vão sair por aquela porta com esse desafio. Não precisa me contar o que é, não. Mas volta para a próxima aula já com o plano de voo. O dia que você se vê daqui a cinco anos. E aí, como é que é isso? O que eles trazem de retorno? O interessante é exatamente isso, né? Passados uma semana, um mês, um ano, às vezes, depois de formados, Poxa, professor, muito obrigado. Aquela dica ajudou a que eu me estruturasse e reunisse as ferramentas necessárias para eu poder chegar onde eu quero. Aí, a gente fala, ah, hoje eu sou gerente, hoje eu sou diretor. Ah, mas você não é um exercício que tem uma avaliação. Na verdade, é uma reflexão íntima. É uma provocação. É uma provocação. Assim, porque o professor, ele não é só transmitir conteúdo. Ele também é tirar a pessoa da zona do conforto. É também causar essa inquietação. Mas é uma inquietação boa. Imagina, você que nunca foi confrontado com isso, e você simplesmente cumpre as funções biológicas, né? Você acorda, vai para o trabalho, volta para casa, aí daqui a pouco um final de semana, daqui a pouco outro ano novo. Peraí, para onde eu estou indo? O que me falta? E aí eu ensino a eles a fazer essa autoanálise. Te falta para você ser um profissional melhor? Um outro idioma? Falta você desenvolver melhor uma escrita, uma interpretação, uma montagem de um relatório, você trabalhar uma planilha eletrônica, você compreender, até adquirir outras competências que talvez você não tenha, e à medida que a pessoa consegue parar e fazer esse diagnóstico, ela consegue se planejar. Quem é esse aluno que hoje está buscando fazer turismo? Olha, não só a parte de turismo, como também a parte de hotelaria. Ele é um profissional que percebe que estamos, felizmente, num lugar que tem inúmeros atrativos, é um lugar que tem muitas maravilhas naturais e outras que não são naturais, são artificiais, feitas pelo homem, e que acabam sendo indutoras também de atração. Então, eles percebem que é uma área que gera muitas oportunidades. Mas são profissionais de primeira formação ou já de segunda? Porque eu conheço algumas pessoas que estão na segunda formação e que buscaram turismo. Essa é a minha curiosidade meio que particular. Eu diria assim, uns 25, 30% da turma é segunda formação. Alguns, inclusive, já em período de pré-aposentadoria, ou já aposentados, e que buscam essa complementação. E o mercado absorve? Olha, em muitos casos, sim. E o mercado tem absorvido na seguinte medida. A pessoa tem um brilho nos olhos, a pessoa reuniu as competências, ela sabe entregar, o mercado está absorvendo, sim. Porque não tem um limitador físico, digamos assim, para as pessoas que têm um pouco mais de idade e já não têm mais aquele vigor físico para o trabalho. É, mas aí, em contrapartida, talvez você não tenha aquele mesmo vigor, como no jogador de futebol. Sim, sim. Que não tem mais aquela explosão, não consegue correr os 90 minutos. Mas, em contrapartida, tem a experiência. Tem a experiência, tem o conhecimento, e isso daí faz toda a diferença. Bacana. Então, você tem, no caso do professor, ele tem uma turma diversificada, né? Bem diversificada. Tem desde alunos que ainda não têm 18 anos, até alunos com mais de 60 anos de idade. Você falou de um projeto que vocês vão realizar ainda aqui esse ano, em novembro, né? Novembro, primeira semana de novembro. E tem outros projetos que vocês já estão pensando, assim? O que você pensa daqui a cinco anos para a própria comissão? É, eu penso... Aproveitando a sua dica. Maravilha. Eu penso em colocar o C.R.A. como protagonista, né? Das grandes decisões envolvendo o turismo na nossa cidade. Porque hoje eu percebo que nós já fazemos parte, né? De grupos temáticos da Alerje, mas eu percebo que a questão do turismo, ela precisa ser enxergada como uma agenda. E não como, de repente, ah, é o governante A, B ou C. Isso daí deve ser uma agenda, isso deve ter uma continuidade, isso deve ter um plano estruturado. E que a gente seja convidado para participar desse projeto juntos. Você já foi nessa comissão da Alerje? Já, já interagi com eles, sim. Como é que é essa reunião? Assim, é uma reunião que ela acaba debatendo diversos assuntos e sempre que possível a gente acaba pontuando e mostrando, né? Pelo menos as nossas percepções. E o bacana é isso, porque existe esse espaço de mediação, existe esse espaço para você, pelo menos, colocar ali o seu ponto de vista. E a partir daí você contribui e você também aprende com os outros participantes, com as outras forças, os outros atores que envolvem essa temática, para onde a coisa está caminhando. Como é que é esse casamento logística e turismo? Bom, na verdade, eu atuo nas duas áreas, né? Porque eu sou professor tanto da área de turismo, quanto da área de logística, e atuo também na administração. Então, inicialmente, trabalhando na área de logística, eu percebi os desafios da nossa cidade. Percebi que a nossa cidade tem desafios de mobilidade urbana comparáveis às grandes cidades do nosso mundo. E a partir da busca de soluções, participação de projetos de iniciação científica, me foi possível conhecer um pouco mais a fundo a realidade de bairros que são centrais nesse processo. Como o centro da cidade, a região da Zona Sul, Copacabana, Duque de Caxias, que também tem uma grande concentração de volume, de movimentações, de entregas. E a partir daí foi possível desenvolver essa parceria. Por que não expandir isso e levar também a se olhar a uma comissão que até então não existia, que é a Comissão de Gestão em Turismo? E é um casamento, né? Ah, sim. Porque, na verdade, atuando nas duas, a gente tem, de alguma forma, contribuir sistematicamente para as duas. Que tipo de mensagem você daria para quem está buscando essa área do turismo agora? Porque as pessoas estão um pouco descrentes da nossa cidade, né? Diante de tudo que a gente está vendo, né? E hoje, começar uma formação dentro da área de turismo pode não ser tão animador, né? Diante do panorama que a gente está vendo da nossa cidade, né? Quais são os pontos positivos para ir em busca dessa formação? Assim, não só o turismo, mas também a parte de gastronomia e hotelaria, né? Ou seja, tudo aquilo que cerca esse universo do turismo. Eu diria para você que está me assistindo e que pensa em atuar nessa área, que é uma área fantástica. Agora, independente da área que você vier atuar, tente ser o melhor que você puder. Tente reunir a quantidade maior de informações que você puder, adquirir as competências necessárias à sua formação e já pense nisso, onde você quer estar daqui a cinco anos. Reúna as ferramentas que vão te possibilitar estar onde você queira. E faça com muito amor, faça com brilho nos olhos, porque isso é que faz o profissional ser diferenciado. Túlio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito sucesso na sua comissão. Muito obrigado. Muito trabalho para a gente aqui. Com certeza. E como te falei, é uma satisfação imensa estar na casa do administrador, representando uma comissão tão especial, que é a Comissão de Turismo, e tendo a oportunidade de trazer esse recado para todos nós. Ok. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada a você. Fica com Deus. Você também. Obrigada a você. 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 Obrigado.